O jogador é um jogador que é incisivo, que parte para cima, que busca a finalização e ele precisa... Pede atenção lá, Milton Rafael. Por falar em Rafael, Rafael Galhardo no levantamento, bola perigosa, saiu ali o Milton Rafael. Daniel Augusto, na frente para a Riascos, ele protegeu, bateu para o gol, Milton Rafael. Juliette Coutinho, numa dessas pode até uma cair ali dentro do estádio e tal. E Moça Bonita acontece toda hora, né? Primeiro tempo de jogo, aí o Hildo, uma boa válvula de escape. Foi só falar que o Hildo errou o passe. Parte para cima do marcador, ainda Hildo de canhota, espalmou. Escanteio para Rafael Galhardo, bola em curva, abrindo. Teve desvio do Giovani Augusto, subiu o Milton Rafael, apesar de pressionar, se multiplica. Luiz Gustavo, levantamento, toque de cabeça, Milton. Toca para trás, para o Gilberto, faz o levantamento para as mãos do goleiro Milton. Um jogador que trava sempre, já era um grande jogador. Já estava apelido de Coringa, porque ele jogava, ele podia jogar em qualquer posição. Para bater no pé esquerdo, o Sornosa no pé direito, partiu, o Sornosa bateu, um gol a defesa. Combinou com o Douglas, o Ayrton Douglas botou na frente, tentou a conclusão, chute, Sornosa, Pedro, armou o chute no pé direito, para a defesa do goleiro Milton. Primeira rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno. Para a correira do Pimpão, ele dominou, olhou para a área, fez o lançamento para o Brenner, a bola muito alta, para o de novo, a cabeçada do Carly. Pegou o Milton Rafael. Moreno, que deu para pescar aqui do João Carlos, ele falou que o Botafogo está sem criatividade, mas é para tomar cuidado que o Léo Valencia está tendo muita liberdade ali, próximo à entrada da área. Vem com o Rodrigo Pimpão, mandou para o Gilson, lá vem, cruzamento para a área, Brenner, defendeu o Milton. O passe no João Paulo era simples, próximo a ele, por dentro, para dar sequência jogada. O chute definitivamente não era a melhor opção. Independente da bola o Gilson, Gilson recebe, joga para a área, faz para o goleiro, olha o Beto, dificilmente virar. Olha lá, vem para a área, toque de cabeça, mil! Com apenas um guichê para atendimento, isso segundo vários torcedores do Botafogo, o sistema de venda chegou a cair. Será mais rápido que o Alexandro, vem cruzamento por baixo, olha o desvio contra o... ...para a velocidade do Lucas, a bola acaba chegando no Milton Rafael. Pediu, bola para ele na esquerda, levanta a cabeça, Pedro se desloca, tem cruzamento para o Pedro. Tirou Milton Rafael. Lá vem Richa Alisson, ajeitou, bateu para o gol, no travessão! Uma pancada defendida pelo Milton Rafael. Mas é também zero para você no Sport TV. Léo. Tenta o cruzamento, a bola fechada, fica com o goleiro Milton Rafael. Richa Alisson pediu, olha o toque para o Richa Alisson, bateu colocado no canto. Na arquibancada aqui, do Juliette Coutinho. Segundo tempo, 30 minutos, daqui a pouquinho tem troca. Henrique com a bola dominada, Henrique Dourado ajeitou, bateu para o gol! Na rede, 34, segundo tempo de jogo, Sornossa! Bola tirada de cabeça, vem para a entrada da zero. Lá vem o Endel, lá vem o garoto, abriram para ele, bateu colocado! Mil... Toma o chutão para a frente do goleiro Milton Rafael. Milton Rafael quer a revelação do Botafogo. Jogada para o Gian, vem Vasco da Gama, arriscou de fora do meio da rua, mergulha! Ainda o Kelvin, cheio de perna, cheio de malandragem, bateu mal na primeira trave, saiu Milton! Toca no vazio para o Douglas, vem cruzamento, bateu para trás, Fabiano mergulha! Milton apareceu no bico da grande área, ainda ele bateu forte no meio do gol! Ainda o Nenê, levou na linha de fundo, cruzamento, Milton Rafael defendeu! De novo o Nenê, autorizado, Nenê levantou, Milton Rafael deu de soco! Impedimento do Joel, Joel gostou do lançamento! Bola para a Ebert, quase o empate do Macaé! Bola equada para Milton Rafael, de novo o Ebert, Guilherme, vem para cima, tem cruzamento, bola fechada, Milton Rafael! Marcinho batendo o escanteio, a tentativa de cabeça, Milton tirou! Defesa de Milton, entrada da grande área! Tocou com o lindoso, cruzamento, não chegou no Joel! Marquinho divide, está valendo o lance, Marcinho bateu! Defendeu o Milton! Milton Rafael! O jogo continua lento, hein, Luiz? O Botafogo não acelerou muito, continua com o centro! Marcinho, Dudu pede, tem cruzamento, é para o Joel! Milton Rafael! Passou pelo Xavier, faz o toque, esticou para o Gilson, chegou dividindo! Olha a sobra da entrada da grande área! Boa enfiada de bola, Guilherme ajeitou, bateu, colocado! Marcinho manda para frente! Zotti pede a presença do Milton Rafael! Zotti! Gilson batendo o escanteio, tem cruzamento na entrada da pequena área! Tapa do Milton Rafael! Beça! É pressão do Botafogo, Guilherme colocado! Mais uma defesa do Milton Rafael! Fogo vem tentar a cabeçada! O cruzamento vai abrindo, toque de cabeça para o meio! Olha o gol! Perdeu o Fernandes! Na bola longa, lançando para o Guerreiro! Saída do Milton Rafael! Júnior! Eu e Júnior! José Ricardo já pediu aqui mais de uma vez para o Pará ser acionado aqui na lateral direita! É o chutão do Rafael Vaz! Milton Rafael! Acabou hesitando, mas depois saiu! Já sai jogando! Olha a pressão! O Diego, Banco Enjo, pé esquerdo, fez o levantamento, o Rafael Vaz, o desvio, o Milton Rafael! Aplauso do torcedor! A ideia era... Chega com velocidade, dominou, já dentro da área, olha o Pará, no cruzamento mais atrás, o toque de primeira, Milton Rafael, olha o rebote! Ainda o Everton batendo, entra! Ficou um pouquinho mais o Marquinhos, um jogador perigoso, o que ele não pode fazer é chegar numa bola pelo alto com a altura que ele tem, aí é uma questão de posicionamento de defesa, de ajuste, de cobertura... O Everton, já dentro da área, pode bater o pé esquerdo! O Everton, já dentro da área, pode bater o pé esquerdo! Aí o Milton Rafael... Para correr, levantamento, subiu, toque para trás, Milton, vacaria, Milton Rafael, catou! O sentido de ele atravessar e bater curta, não teria o menor sentido, quase 26, ele fez o levantamento, o primeiro pau foi bem, o Milton Rafael!